E aí, para! Para! Por favor, para aqui! A polícia! Para, criouca! Nesse daí, macaco, filha da puta! Seu racista! Seu cusão aqui, ó! Porra, as pontas! Vamos, rato! Vamos, rato! Vem, rato! Vem, rato! Vem, rato! Vai, vai! Vai, cara! Bora, bora, bora! Abre a porta, cara! Abre a porta, cara! Abre! 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 Abre vocês! Vai, vai! Serra da bomba, barra! Vejo vocês! Abre! Filha da mãe! destroys!